Parmeira com emoção O Everton pega a cobrança de pênalti Mas autoriza, partiu Patrick, correu, bateu O Everton Internados Patrick Mas autoriza, partiu Patrick, correu, bateu O Everton, por ali, atenta, batida pro gol, meu Pegou o Everton Defendeu o Everton Por ali, atenta, batida pro gol, meu Pegou Agora vai, pé direito O Everton pegou O Everton pegou O Everton O Everton Primeira estava com o título até 10 segundos pra acabar Partiu Michel, bateu, pé direito O Everton Defendeu o Everton Fez uma onda Pé direito Pega o Everton Defendeu o Everton Também só olhando pra bola El Solia partiu, bateu Defendeu o Everton O Everton Voando pro lado certo e defendendo a cobrança de El Solia Mateuzinho Mateuzinho, ele contra o Everton De pé direito Partiu o Mateuzinho Bateu O Everton pegou Na batida da bola Caiu pro pé direito Agora a pergunta para o Salvo Pode tirar um pé Ele tirou um pé Valeu Perfeito Vai, Pepe Pra cobrança Pé direito Partiu, bateu Pegou o Everton O Flamengo O Flamengo também não conseguiu ganhar o título Bateu mal Bateu no canto Mas bateu fraco Facilitou a defesa do Everton Acabou até meu papel pra marcar Mas a gente tem que destacar a qualidade dos dois goleiras Tira pra bola Pé direito Neve Ué Everton Tira pra bola Pé direito Neve Ué Everton Tchau, tchau.